Nós tínhamos aqui no primeiro pelotão o Tenente Murilo, que estava se dividindo no comando, na verdade, porque ele estava em Alto Araguaia também assessorando o 15º BPM e também aqui em Alto Garça. E agora nós nomeamos o Tenente Silveira para que definitivamente permaneça aqui no município em Alto Garça. Nós temos naturalmente atribuições e atividades que precisam ser desenvolvidas no município. A primeira delas é a integração da Polícia Militar com a comunidade. Nós temos pedido para que os nossos comandantes, quer seja de pelotões, de batalhões, de companhia, sejam ativos nessa tarefa de poder integrar a comunidade à Polícia Militar, se integrar no município com as autoridades para buscar parcerias, buscar projetos que possam favorecer a segurança pública do município, mas também que haja uma atuação operacional proporcional àquilo que o município precisa. Nós sabemos que a demanda criminal, se não for vigiada e policiada da forma correta, ela tende a aumentar, então há uma vigilância necessária por parte do comandante nesse sentido. E, portanto, o 15º BPM de Alto Araguaia, do qual o primeiro pelotão de Alto Garça é subordinado, mas também o 4º Comando Regional, em Rondonópolis, estão à disposição do comandante para poder ajudá-lo nessa tarefa de manter os números criminais do município em níveis aceitáveis para a população. O senhor relatou no seu discurso a respeito de desafios externos, internos e externos. A região de Alto Garça em si não é uma tarefa fácil, né? É, na verdade, todo município guarda suas peculiaridades, né? E essas questões de identificação dos problemas criminais, elas perpassam também na observação e no ouvir a comunidade. Por isso que a gente orienta o comandante para estar sempre ouvindo a comunidade naquilo que realmente incomoda o cidadão. A partir do momento que o cidadão participa desse processo de identificação do problema, a gente tem uma possibilidade de oferecer uma resposta e uma solução mais eficaz para aquilo que é identificado. E toda a equipe, sem sombra de dupla, preparada para o que daí vier. Sim, não, todos estão preparados, né? Os policiais, o que nós pedimos também para o comandante é que mantenha a questão da prontidão dos policiais e eu digo por prontidão, a capacitação técnica, a capacitação intelectual, a capacitação física, né? Para que possam fazer frente às demandas que possam aparecer. Agora, como coronel da APM, eu queria que você deixasse uma mensagem tanto para o Murilo, que está se despedindo da nossa cidade em termos, né? E quanto para o Tenente Silveira, que está chegando na nossa cidade. É, o Tenente Murilo desempenhou um excelente trabalho no município, né? Às vezes, o que nós pedimos é que haja uma potencialização na divulgação e os órgãos de imprensa, vocês, são muito importantes para nós, para que esse trabalho seja demonstrado. Se não, ele fica oculto, né? E aí dá aquela impressão de que o trabalho não foi desenvolvido a contento. E para o Tenente Silveira, né? Nós desejamos sucesso, né? Que Deus possa abençoá-lo nessa jornada, nesse caminho. E concitamos, né? Convocamos a população para que faça parte do comando, juntamente com ele, que possa ajudar, que possa contribuir. O cidadão, às vezes, por receio, né? Naturalmente, por desconhecimento, ele tem medo, às vezes, de se aproximar, de participar, mas o quartel estará sempre de portas abertas. Denuncie aquilo que você sabe que é crime, né? Use o 190, use os telefones de contato do município, da Polícia Militar, que são divulgados amplamente pelos órgãos de imprensa, para que as informações possam chegar na Polícia Militar e a gente possa fazer, necessariamente, como a gente gosta de fazer, um trabalho preventivo, para evitar que o crime ocorra. Mas, em ocorrendo, a gente possa ter informações também suficientes para poder prender o autor do crime e levá-lo a responder por aquilo que foi praticado.